Conseguem ampliar os investimentos no carnaval, conseguem fazer um carnaval com esse tipo de estrutura que os princípios vão destacar. E não há no Brasil, não sei se no Brasil com certeza, um evito com esse tamanho, que reúna mais de 2 milhões de pessoas na rua, com o nível e a qualidade dos serviços públicos. É, assim, eu diria que algo gigantejo, algo que é único aqui em Salvador. A gente até vê hoje em dia outras cidades copiadas. E a presença dos patrocinadores colabora para que a Prefeitura tenha recursos para as educações e de habilidade dos serviços. Eu organizo toda a estrutura da festa, inclusive garantindo que a Prefeitura possa economizar recursos que são destinados à educação, à saúde, à comunicação, à estrutura. Hoje, Salvador gasta menos com festas do que eu gastava quando eu cheguei à Prefeitura. Exatamente porque nós somos capazes de buscar parceria.